Estamos chegando ao final de mais um ano Centro de união e bons sentimentos Então viemos aqui para lhes desejar Mais 366 dias de felicidade Mais 52 semanas de ânimo e muita saúde Mais 12 meses e sempre deu o foco nos objetivos Mais 8.760 horas colhendo bons frutos das suas escolhas Desejamos um feliz Natal! Tchau! Tchau!